Tem que respeitar o PS Descoberto na minha, não posso reclamar Eu era solteiro, me vendei de casar Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu tô casado, a minha mente fica Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações, Deivinho Gravações O rei dos paredões E a festa tá legal, mas vou ter que ir embora Monha já tá ligando, passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro, me vendei de casar Já deu meia-noite, eu só quero curtir Mas eu tô casado, a minha mente fica Eu tô casado, eu tô casado, eu tô casado, eu tô casado É diferente, é diferente Império som E essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas o norinho que te banca Ela vem cá toda semana Não quer nada, sério, mano Só quer vinha grande Ela quer se mover, se mover Tua bunda balança Se tu tá careta Se tu tá careta, vem aqui pra fora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com a sua amiga piranha Tudo liberado, tira roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Bocicabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar Bocicabana Se tu tá careta, vem aqui pra fora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com a sua amiga piranha Ela quer se mover, se mover Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com a sua amiga piranha Ela quer se mover, se mover Tua bunda balança Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões E essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas o lourinho que te banca Ela vem cá toda semana Não quer nada, não quer nada Não quer nada sério, mano Só quer minha grande Ela quer se mover, se mover Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com a sua amiga piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acana Se passar no teste, vamos pra dois de cabana De carro esportivo, cê tá me tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com a sua amiga piranha Ela quer se mover, se mover Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora ou lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com a sua amiga piranha Ela quer se mover, se mover O final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver no fogo da balança Se tu tá carita, vem aqui pra fora Na pegada acontece Pra tocar no palidão Ei, ele o cabalo Não, ele como um dombo Venha, vamos fumar cachimbo da paz Joga a mão na cima e grita Dei o cachimbo da paz Fiz a rive na tribo E as índias tão pirada Fiz a rive na tribo E as índias tão pirada Dei o cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Dei o cachimbo da paz Ela puxou Fiz a rive na tribo E as índias tão pirada Fiz a rive na tribo E as índias tão pirada Dei o cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Dei o cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Ela puxou, ficou brisada E as índias tão pirada E as índias tão pirada Dei o cachimbo da paz Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Fiz a rive na tribo Fiz a rive na tribo E as índias tão pirada Fiz a rive na tribo E as índias tão pirada Dei o cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Dei o cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Fiz a rive na tribo E as índias tão pirada Fiz a rive na tribo E as índias tão pirada Dei o cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Dei o cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Deu cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Deu cachimbo da paz Ela puxou, ficou brisada Deu cachimbo da paz, ela puxou e ficou brisada Deu cachimbo da paz, ela puxou e ficou brisada É pra tocar o seu paredão Tem que respeitar o TS Tem que respeitar o menino do interior Eu sei que a gente não escolhe quem amar Mas pode escolher se afastar De quem não presta Dei todo o meu amor pra você cuidar Mas você decidiu me enganar Outra pessoa Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora da minha casa Hoje eu morro e pra você Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido por meu coração não serve Mais um show Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Você me traiu de graça O que eu fiz pra merecer Vai embora da minha casa Hoje eu morro e pra você Joga a mão e diz o que? Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Na hora de trair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Me esquece Quem trai não me merece Amor dividido por meu coração não serve Oficina do porte E você tá batendo a porta Pra toda a nossa história Pra toda a nossa história Melhor pensar direito Que eu não vou mais se aceitar de volta Tá cometendo um engano Tá cometendo um engano Tantas louvagens me falando Que nunca me amou e me enganou por todos esses anos E que não vai chorar E que não vai chorar Nem me procurar Nem vai sentir saudade Cometeu E nem vai se importar Por todo o meu sofrer E que vai me esquecer E que vai me esquecer Não vai ser fácil Assim você vai ver Cê vai me trocar Cê vai me encontrar Em tudo que olhar Tô no fundo do copo que me bebeu Só pra dizer que você não me esqueceu Todo o cheiro do colchão Na moda boa que toca Tô no fundo do colchão Tô no fundo do copo que me bebeu Só pra dizer que você não me esqueceu Todo o cheiro do colchão Na moda boa que toca Tô no fundo do copo que me bebeu Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Não esquece não papito Digo se tá batendo a porta Da toda a nossa história Melhor pensar em ele Que eu não vou mais te aceitar de volta Tá cometendo um engano Tantas roubagens me falando Que nunca me amou e me enganou Por todos esses anos E que não vai chorar Nem me procurar Nem vai sentir saudades como é teu E nem vai se importar Com todo o meu sofrer E que vai me esquecer Não vai ser passagem E você vai ver Você vai me procurar Quando se arrepender Você vai me encontrar Em tudo que olhar Tô no fundo do copo que me bebeu Só pra dizer que você não me esqueceu Só pra dizer que você não me esqueceu Tô no cheiro do colchão Na moda boa que toca Tô no fundo do copo que me bebeu Tô no fundo do copo que me bebeu E quando se apaixonar Tô no fundo do lugar